Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, que sejam todos muito bem Gente, estou trazendo para vocês hoje mais um sabor de geladinho Que você pode estar anotando aí como um dos preferidos Porque é campeão de venda, porque fica delicioso, incrível esse sabor É o sabor pistache com chocolate Ou também se você preferir, pistache com gotas de chocolate Gente, é delicioso, sucesso de vendas, os clientes vão amar E você também vai se surpreender com esse sabor Então fica até o finalzinho do vídeo, já deixa aquele joinha Que é importante para o crescimento do canal Se inscreve aí e ativa o sininho Bora lá fazer essas delícias? Então pessoal, para começar, aqui eu coloquei nos saquinhos gotas de chocolate E estou utilizando o saquinho na medida 5x24, tá pessoal? Que é essa medida aqui, ó Eu gosto de comprar esse saquinho aqui, que ele é bem resistente Vem 490 unidades, tá? Compensa bastante, porque ele quase não vem furos É muito raro você achar algum saquinho com defeito E estou utilizando gotas de chocolate simples mesmo Que você pode comprar ou aquele pacote de 1kg Ou você pode também pedir separado no quilo Coloquei nos saquinhos, então agora a gente vai fazer a base Aqui nessa jarra eu coloquei 1 litro de leite Uma caixinha de leite condensado Toda a caixinha, tá bom? E vamos colocar uma colher de sopa rasa de liga neutra Que é esse pozinho branco aqui, eu estou utilizando do potinho Mas você pode comprar também em saquinho É um estabilizante que vai deixar o seu geladinho mais cremoso E durar mais tempo congelado Então, bem simples de achar, tá pessoal? Muito fácil, eu acho até em supermercados Uma colher de sopa rasa Vamos colocar duas colheres de sopa cheias Desse sabor de pó para sorvete, sabor pistache A marca pode ser da sua preferência Tanto de potinho, quanto de saquinho Sendo o sabor pistache, tá bom pessoal? Compensa bastante esses pozinhos Porque dá para fazer mais de uma vez E ele rende bastante, deixa super cremoso Então, duas colheres de sopa de pó para sorvete, sabor pistache É bem fácil de encontrar também Vamos colocar por último Eu coloquei aqui o suco de 1 limão Eu espremi 1 limão E coloquei aqui agora pessoal Para dar um toquezinho a mais Fica delicioso com o limão pessoal Então vamos mexer tudo muito bem Para misturar bem esses ingredientes Você pode bater no liquidificador Mas você tem que retirar toda a espuma, tá? Senão você vai perder alguns geladinhos Então é só misturar bem também Que dá super certo E depois de mexer bem A gente vai colocar nos saquinhos Que já estão com as gotinhas de chocolate Então eu coloquei as gotinhas em todos os saquinhos Coloquei duas colherzinhas E com a ajuda de um funil A gente colocou a nossa base Olha só como fica pessoal Fica cheinho de chocolate lá dentro E é delicioso Esse sabor me surpreendeu E os clientes amaram Eu tenho certeza que vai ser sucesso Para você também Seus clientes vão gostar E você também Se você gostar dessa dica Deixe aquele joinha Se inscreve aí no canal Ative o sininho Compartilhe também nas suas redes sociais Deixe aí nos comentários O que vocês acharam Tchau Tchau